Vocês pensam que Lula foi preso porque ele roubou? É claro que não. Lula não roubou absolutamente nada. E a justiça sabe disso, a elite sabe disso, a grande mídia sabe disso. Lula foi preso porque se não prendessem Lula, Lula estaria no quarto mandato como presidente da república. Estaria indo para o quarto mandato. E isso assusta a elite. A elite não suporta ser governada por um pobre. Lula só foi preso porque Lula tinha a possibilidade realmente de partir para o quarto mandato e ganhar as eleições. Porque Lula é querido. Lula é querido não só no Brasil. Lula é querido no mundo. E a elite se assusta com isso. A elite não suporta isso. Isso daí é um dos motivos de tirar Lula do páreo. Só prendendo. Só matando. Como eles não conseguiram matar, eles dizem vamos prendê-lo. Vamos criar um fato novo. Vamos dizer que ele é ladrão. Mesmo sem provas, disseram, prenderam. Mas mesmo assim, a estrela do PT, a estrela de Lula, continua brilhando. E Lula está de volta. E certamente será o próximo presidente da república. Te cuida, elite cebosa. Lula, vem aí.